E aí, diabético pode ou não tomar café? Será que a cafeína afeta o controle da glicemia? Nesse vídeo eu vou trazer a resposta, então fica comigo até o final. Se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha. Vem comigo, eu sou o Tom Bueno, um diabético. Você tem ideia de como o café pode afetar o seu diabetes? Será que tem alguma relação? Eu vou te contar nesse vídeo, como eu disse, mas antes eu quero te convidar para acessar o portal Um Diabético. Acesse lá, www.undiabético.com.br. Tem notícias, informações, conteúdos que vão te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Inclusive, tem um programa de educação em diabetes completo para você de graça, tá? Então, acesse lá. Vamos falar do café. A gente fala do café, a gente tem que lembrar da cafeína, né? E será que a cafeína, de alguma forma, afeta o controle da glicemia? Antes, a gente precisa pensar. Quando uma pessoa vai consumir um café como esse daqui, como ela vai adoçar esse café? Isso é importante, tá? Saber. Vai ser com açúcar, vai ser com adoçante, vai ser com mel. Você vai tomar o café puro? Vai tomar o café com leite? Tudo isso faz diferença. Então, é importante avaliar para saber se isso vai ter ou não algum impacto na glicemia. Se for açúcar refinado ou açúcar cristal, por exemplo, isso vai ter um impacto por conta do açúcar, né? Se for adoçante, não vai ter esse impacto. E se for com leite, também vai ter um impacto porque o café com leite, o leite tem carboidrato e aí vai ser o leite que vai ter essa proteína mais o carboidrato que vão impactar aí no controle da sua glicemia. Agora, o café em si, ele tem cafeína. E consumir demais cafeína também merece uma atenção especial. Tem vários estudos relacionando diabetes e a cafeína, tá gente? Estudos que dizem de tudo, inclusive. Tem alguns estudos que mostram que a cafeína em excesso pode aumentar a glicose no sangue. E tem estudo que mostra que pessoas que consomem café diariamente e convivem com diabetes tipo 2 conseguem melhorar o controle do diabetes. E também tem estudo mostrando que pessoas que consomem café têm menor chance de desenvolver diabetes tipo 2. Mas são vários estudos que estão sendo analisados. Mas o fato é, diabético pode ou não pode tomar café. cafeína em excesso, assim como qualquer coisa em excesso, pode trazer vários malefícios para a nossa saúde. E o que é importante a gente saber, né? A recomendação médica é que uma pessoa consuma de 2 até 5 xícaras de café por dia. Mais que isso, pode trazer algum malefício. Então, cada caso é um caso. E é bom perguntar também para a sua nutricionista, ver como está o controle da sua glicemia. Ou seja, respondendo a pergunta, diabético pode tomar café. Desde que fique atento como vai adoçar, como eu disse, se vai ter açúcar, se vai ter adoçante. Com o que ele vai consumir esse café. Se vai ter leite, se vai ter um pão, se vai ter um biscoito. Porque no fundo, o que vai impactar a sua glicemia vai ser o acompanhamento do café. E claro, se você tomar uma garrafa inteira de café, isso pode trazer alguma reação do seu corpo que pode também influenciar na sua glicemia. E aí, gostaram dessas informações? Deixa aqui no comentário. Você costuma tomar café? Quantas xícaras por dia? Eu quero saber. Vamos tomar junto então esse cafezinho? Boas glicemias, gente? Boas glicemias.